Olá! Cansado de ver jogos novos e chatos? Vamos ver os antigos! E aí pessoal, sou eu, Sistema 437, bem-vindos aqui a mais um vídeo Dessa vez estamos aqui agora com mais um Pac-Man World aqui pra cá E aí galera, na última vez nós completamos o nível do Anubis Rex, o chefe lá das ruínas E também zeramos o nível do espaço, pelo menos um deles que foi inicial E hoje estamos aqui no nível... Continuando aqui as aventuras espaciais do Pac-Man porque sim Eu só falo sim, 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 senhor Esse amor é tão profundo, vou ser minha boimbina e vou contar pra todo mundo Sim, 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 esse amor é tão profundo, você é minha prometida e vou contar pra todo mundo Eu adoro a época do Broz, o Broz foi aqui, eu acompanhei, é que da hora Mas... é! Estamos aqui num nível espacial, onde tem muitos lasers Ainda continuando aqui essas aventuras de lasers fantasmagóricas Não é que nem Pac-Man aventuras fantasmagóricas não, mas... É uma referência que eu acabei de fazer, e dane-se minha referência Porque eu odeio Pac-Man, aventuras fantasmagóricas Estragou muito sério a época do Pac-Man Tive uma coisa que era pra ser tão simples, estragou mesmo A criançada fala, ah, Pac-Man é isso? Ah, que lixo! Eu ainda tenho respeito ao Pac-Man, mas aventuras fantasmagóricas eu odeio do caramba É uma coisa que entristeceu, acho que é não Não foi uma coisa legal, não E dane-se a Gloop, que faz desenhos infantis Ai, nunca irão saber a época lá de nossa, né? Alguém ainda lembra da Gata Borralheira, não? Não, eu falo da Tuber Cultura Lá... o Babar, o Elefante Aquela época era foda, era muito mesmo Aqui nesse nível começam já a cair os meteoros, mas tem que tomar cuidado E... você tem que tomar cuidado com esse inimigo, pois ele é chato Esse daí você tem que dar um... é... um back-dot carregado, pelo que eu sei Um tiro carregado que nem o Mega Man, pra que você destrua ele Pra que você passa, mas... eu não ligo É só você ignorar ele, é... e pronto, acabou Eu realmente não ligo Ninguém liga Mas a época de ouro da Tuber Cultura é muito da hora, cara Vocês não virão saber como foi aquela época, vocês nunca vão saber Eu tenho dó da criançada de hoje, que não sabe como foi aquela época Este nível de Maze, ele é o mais irritante de todos Pra minha opinião, ele é o mais irritante, por quê? Ahm... e lasers, toda santa hora Tem o vermelho, tem o verde Dois tipos de laser É chato ficar esperando, é muito chato mesmo ficar esperando qual laser sair Olha pra isso, eu tenho que esperar o vermelho sair, pra que depois eu passe E ainda por cima eu tenho que esperar aqui, pra que depois eu passe Ah, se eu recomendo uma coisa pra você, dane-se suas vidas Pegue todas as back-dots e caia o mais rápido possível fora deste nível Pois, este nível, ele é chato pra se zerar Ah, ele é chato mesmo Então, não ligue pras suas vidas, você ainda vai recuperar elas ainda Nesse jogo, suas vidas, cara do céu Você recupera tão rápido que É... quase que você tá naquela hora lá Bom, de você e a sua namorada estarem íntimos um com o outro Mas, é o que eu recomendo Pegue rápido, dane-se aí as suas vidas E... só complete essa Maze o mais rápido possível Dane-se o mundo Mas, ei, completei, completei Dane-se minhas vidas Ah, 30 ainda, sobrou? É o que eu falei pra vocês Se você for tão rápido aqui, você nem completa nada, não Quase tá cheia, não vou me suicidar aqui Quando toda vez que você se suicida, a sua vida é tomada, é lógica Mas, os seus itens ainda ficam com você Os itens que você ainda pegou As frutas, que é a chave, etc, etc Então, se você está pensando em... Ah... Ah... digamos assim É... Se suicidar pra que você recupere suas vidas é uma boa Pois... Se você morrer próximo ao checkpoint, não é muita coisa que você perdeu, não Não é muita coisa, não Até que é bom você suicidar um pouco É bom mesmo Você recupera suas vidas Ah... não, energia Você recupera energia Ah... peraí um pouquinho Desgraça, filha de uma égua de resfriado Eu odeio resfriado Essa época do ano, da de inverno, é que mais eu odeio Ah, eu odeio ter rinite alérgica É uma das coisas piores que eu brilho da minha família Você fica invulnerável ao frio Ah... e ao tempo seco É horrível, cara Ah... eu... eu tô sofrendo aqui do caramba Eu sofro com o frio Frio não, mas tempo seco Tempo seco quando tá muito seco Eu sofro Ah... eu odeio isso Eu literalmente odeio Não fica delicioso não Jairson até ignora isso Hum... não é uma delícia Ah... é... não, eu já tô perto aqui Ah, a minha vez já tá quase toda Então, bora se suicidar aqui E morrer, como sempre Didi, fala aí E morreu Ai, ai, ai Como está você, Didi? No céu, tem pão? Não Provavelmente não deve ter É... o cara não sabe também, né? Fala aí, não sei Não sei É? Ele não sabe mesmo? Não sabe Ai, ai E aqui está o professor Pacman Mas como é que podemos resgatar ele? Você tem que ir lá pra baixo E pegar a chave Porque a chave e o... E eles estão no mesmo nível Graças a Deus, né? Porque assim eu não poderia Voltar nos níveis e pegar a outra chave Mas, hey É só ir pra baixo Pegar aqui a chave E aí você... E agora é só partir pro abraço E resgatar o professor Pacman Como é que eu sei que ele se chama Professor Pacman? Por causa do chapéu dele Ahm... o chapéu aí É um estilo aí de graduado Sabe? Graduação Essas coisas aí Quando tem essas coisas aí da... Graduação dos Estados Unidos Todo professor tem que usar esse tipo de chapéu Do menos em 1970 80, 90 Hoje em dia Nem usa muito esse chapéu Só tem... Só tem os alunos que vão fazer graduação Vão usar Isso daí Sério Eu falo pra vocês É irritante De usar esse chapéu Muito obrigado Meu amigo Eu tenho que ir agora Não é Mas ele falou Eu tenho que ir Eu só falei Que tem que ir agora Pra ficar mais interessante A fala Meu português é bonito Olha que é bonito Ah... Mas... É... Vamos lá pra vocês a verdade Chapéu de graduação É muito apertado Quem já usou Chapéu de graduação Já sabe o que é Graças a Deus Que na minha formatura Eu fui forçado A usar um Mas por causa Que o pessoal aí Falou Ah não O chapéu é muito Apertado A gente não quer não E na última hora O pessoal Não usou o chapéu Pois Era apertado Na cabeça Então... E... A formatura ficou estranha A gente teve que pagar A coisa A beca Tudo mais Só que... Foi estranho Não usar Esse chapéu aí Foi muito estranho Eu só usei uma vez Mas foi muito rápido Foi muito rápido mesmo Ah... Foi muito estranho Mas é Por causa que eu sei Que como ele é o professor Por causa que ele usa o chapéu Mesma coisa para os fantasmas É interessante os fantasmas Desse mundo aqui Do Pac-Man Eles usarem As respectivas É... Respectiva Eu falo... É, vou morrer aqui Vou suicidar Por quê? Pois lá no checkpoint Tem a outra switch E é importante Eu apertar ela Para pegar a outra letra Que é a letra A Que está bem aqui Só apertar e pronto Mas eu falo Como é que... É legal esses fantasmas aí Desses mundos Usarem as respectivas roupas Por exemplo Os fantasmas aqui desse mundo Que eu estou passando agora Os fantasmas É... Do espaço Eles usam Um tipo de aquário Na cabeça Vocês viram né Dos piratas Eles usam Algum tipo de chapéu Algum... É... Alguma espada Eles usam E lá no mundo Das ruínas Eles usam lanças E até parecem índios Não sei como é Mas é o que parecem E aqui nesse mundo Eles usam aquários Na cabeça Para representarem Que eles estão no espaço É interessante Mas uma coisa Não faz sentido né O fantasma Ele já é um ser morto Não é? Ele não precisa de oxigênio Então pra que que nos diabos Ele coloca Aquele capacete No espaço Não faz nenhum sentido Ele não precisa de oxigênio Não é? Ele não precisa ter aquele capacete Eu só não entendo Por que que eles colocaram um capacete Eu só não entendo Mesmo Acho que é pra ir na imaginação Da criança né Pois esse jogo é Livre pra todo mundo Até pra quem é Criancinha também É livre Acho que é pra entender Mais o mundo imaginativo É o que eu falo Bob Esponja Imaginação Imaginação Ai 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 É foda a imaginação né É foda mesmo É Quase que ia pegar Não se tá bom Sério Eu não desisto dessa roleta Eu não desisto mesmo Ah só dou chance Ok Eu não ligo Tá bom Vamos cair fora E continuar No nosso próximo nível O próximo nível Ele é curto Pra que ele pareça Diferente da ruína Ele não tem duas mazes Ele só tem uma maize mesmo E pronto Mas hey Professor Eu havia deduzido Que Tuckman Havia Imprisionado outros Que você tem que resgatar Oh Sério Não Não me diga Eu tô pensando Ah por que ele te sequestrou Ah tá Porque ele aprisionou outros Ai tá bom Me dê espaço Professor Me dê um pouco De espaço Tá bom Eu não entendo A sua lógica Ai 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 um oi aí Pro Zardfire E um oi pro Café com o Chapola Ou café para o Chapola Chapola Sou viciado em café Né Seu café Caifeinado E um WTF bom Para o Gear 4 Do Luffy E um delícia Ah Uma E um Ai que delícia Para alguém que eu queira Então Ai que delícia Cara Para O Jailson Mendes Para o Paul Guina Para a Chimacol Para o Demacol E para todas as empresas ai Que fazem filmes pornôs E quem quer saber filme pornô Eu só não vou falar Porque Ah Crianças Tem crianças aqui assistindo No meu canal Já sabem que Eu sei lá Eu só não quero falar ai Porque tem criancinha aqui assistindo E Caso Ah Criancinhas ai Vocês querem saber O que é filme pornô Quando vocês tiverem 18 anos Eu te conto Eu te conto Seus pais te conto Como é Filho pornô É uma coisa que vocês ainda Não vão entender Criança Não deve entender nunca Filho pornô Sabe o que eu acho Que tá ruim no Brasil Realmente é a educação mesmo Ah Muita coisa tá sendo Espoleada Tem muito spoiler da vida O spoiler da vida Tá sendo muito Usado ultimamente E Não é uma coisa boa né O spoiler da vida Não é uma coisa boa Tá sendo muito spoiler da vida Ah e a proposta Se você cair aqui Olha só uma coisa Puf Você respalma pra cá É impossível você morrer nessa sessão Tudo que você tem que fazer Então é só Ir pra frente Up E eu vou pegar aqui umas 20 Pack dots Ou pelo menos umas 30 Por causa do tiro carregado E Aqueles alienígenas Que eu falei antes Que só morrem por tiro carregado Tem um aqui Que eu vou precisar usar Na verdade São dois E eu preciso fazer isso Pegar as pack dots Pra Pegar aqui Por isso E ó Ativei esse switch E Temos que ir pra cá E olha só Por que Vou gastar aqui 10 né 10 E aqui eu vou precisar Gastar mais outros 10 Por isso que eu precisei Pegar pelo menos 20 pack dots É Bem importante você ter Pack dots aqui nesse jogo As vezes é importante Pois Alguns inimigos não morrem Por Seus tiros normais De pack dots Mas Tem alguns que só morrem Com tiros carregados E é muito irritante né Se você passar aqui Nesse nível Se você não tiver Nenhuma pack dot Se você não tiver Um número gigante De pack dots E É irritante mesmo Muito irritante Então eu recomendo Que você tenha Pack dots Muitas mesmo E não é por cima Vale pontos Pra que você precisa Pegar Pra 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 Ter uma pontuação Legal No jogo Uma pontuação Legal mesmo Ai Eu morri E morreu Queria ter Feito um bounce Naquela coisa lá Eu sei lá O que essa coisa parece Eu sei lá O que ela parece mesmo Ela parece algum tipo De Magnetismo Sei lá Uma bola esférica Elétrica Não dá dano No pacman Não dá dano Mesmo Não dá dano Mas É estranho Sei lá É uma Uma bola de vórtex Sei lá Parece É uma coisa estranha Ai Nível curto Nível curto Sei lá O que eu posso falar É Tem aí alguns Oi Se você tem aí Alguns salves Que você quer mandar Pra mim Que eu fale no vídeo Então Mande aí nos comentários Que salve Que vocês querem Que eu faça Essas coisas Você tem que escrever Um salve Para tatatatá Pra que eu possa Ler e mandar Aí Queria dar um Rolamento aqui Yei Por que que você É tão clássico Pacman Olha aqui Pra falar a verdade Pra vocês Lá no As aulas Antasmagóricas Pacman Tem uma Fórmula De super bola Que é Extremamente Flácida Mesmo Mas É só as vezes Que ele usa Só as vezes Não Eles tiraram Uma coisa Engraçada No pacman Do pacman world Acho que foi A flacidez dele Que fazia Que era uma bola Tiraram Só Colocaram agora Em forma De poder Assim É só Cair aqui De jeitinho Caiu E pegou A última letra N É estranho Você ter que passar Aqui Supostamente Você tem que Fazer um rolamento Ali embaixo Mas Eu sei lá É Você tem que fazer ali Você tem que fazer ali Oh meu Deus Como é que os fantasmas Saíram de lá Eu tive que apertar Primeiro a switch Pra depois E saírem Outras vezes Mas não Eles decidiram Ah dane-se A gente vai aparecer antes Pra que o CCM Fique confuso Eu sei lá Então aperte aquele botão Pra que os fantasmas Sejam comidos rapidamente Amizade E não Essa coisa aqui Que tá De azul Não faz nada Comigo Só que infelizmente Eu morri E morreu Não Eu não ligo Pra minha vida Né Ninguém liga mesmo Depois O chefe Eu gasto Caramba A única coisa Que é chata Mesmo São os chefes Mesmo Mas só os fantasmas Respawn Não é Não Não respawn Obrigado Tem alguns Tem alguns Acho que não Que não respawn Né Nesse caso Esses daqui Mesmo E de vez em quando Vai ter Essas plataformas Azuis Que ficam encolhendo E aumentando de tamanho Tome cuidado Mas é só o que eu falo Uma coisa Vamos pra próxima vez Essa daqui Ela é muito mais Tranquila Do que a outra É muito mais Tranquila mesmo O esquema dela É que nem aqueles blocos Do lado das ruínas Que fica caindo na sua cabeça Pra te levar dano Dessa vez são meteoritos Meteoros De Pegasus Vai ser o que eu falo Meteor de Pegasus Meteor de Maligna 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 Não vamos começar Com essa treta De novo não Maligna Maligna É maligna Não É maligna Maligna Não É maligna Maligna Não É maligna Tá bom Eu parei Ai eu adoro Vai ser Eu recomendo muito Que vocês vejam Esse canal É muito interessante Ele Resumidamente É um canal Que zoa A série do Cavalos do Zodíaco É um que zoa mesmo Zoa do caramba Eu recomendo Que vocês vejam As zoeiras dele são Eu diria Equilibradas mesmo Muito equilibradas Do caramba E Já tô lascado O Clyde vai me alcançar Não A Pink Ah Pensei que a Pink Ia me alcançar Mas ok E agora só volta uma Dos diabos Onde é que eu tô A Pink é espertinha E me pegou Ai doeu Tá Cadê a última Pack Dot Caramba Eu vou morrer aqui Sem saber onde tava A última Pack Dot Sei lá Cara Eu sei lá Se eu tenho raiva Se eu tenho O que Não sei Mas A última que foi deixada É uma Super Pellet Não Você é burro Cara Que loucura Como você é burro Tá bom Eu tive que Fazer isso Eu tive que fazer isso Caramba Eu deixei a última Pack Dot Que era uma Super Pra trás Eu não me segurei Sério Como é que Dos diabos Eu tive que Deixar isso Mas foi engraçado Foi Ai 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 Meu Certo É zoado O que eu faço Mas Ei Tentando terminar Esse episódio De hoje Do A Card Do CC1437 Pacman World Espero que vocês Tenham gostado Galera Vamos tentar Na próxima vez Eu sei lá Tentar zoar Mais A noite Tainha Vinho E muito Fazendo com que Packman desista Do bônus Obrigado Mas da próxima vez Iremos enfrentar O Rei Galáxia Espero que vocês Tenham gostado Sou o CC1437 Pra vocês Que Só falta pegar agora Três Mesma coisa Ou não Foi duas cerejas Tá bom Eu aceito Mas espero que vocês Tenham gostado E sou o CC1437 Pra vocês Que O espaço Ele Não É grande Ele é curto Ele realmente é curto Se for de Pacman World Ele é Mas é Foi o de tchau E fui Foi mesmo Ai 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 Que maravilha Esse episódio Tá sendo Uma Belezura Caramba Mas é Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto